Os principais pontos turísticos de Boa Vista receberão a iluminação especial durante o mês de outubro. Quem vai nos dar mais informações é a coordenadora de saúde da Mulher de Boa Vista, Gabriele Rodrigues. Gabriele, fala pra gente que programação vai ser essa aqui no nosso município. O Outubro Rosa vem para conscientizar as mulheres, a sociedade, sobre a prevenção do câncer de mama. Então, vários pontos da nossa cidade vai estar com a iluminação rosa, o Palácio Novo de Julho, o Monumento dos Pioneiros, o Garimpeiro. Então, vai ter vários lugares, a gente vai estar iluminando com a cor rosa para realmente chamar a sociedade sobre a importância desse momento de prevenir o câncer de mama. E quem realmente se mobilizar, gostar desse movimento, quiser participar e ir aos postos de saúde, como que vai estar sendo o atendimento? Durante todo o período de outubro, todas as nossas unidades vão estar fazendo algumas ações voltadas para essa temática, o Outubro Rosa, que é realmente chamar as mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos para poder fazer exames da mamas, para aquelas mulheres, a partir de 50 anos até 69 anos, a importância da realização da mamografia de 2 em 2 anos. Então, durante esse período, todas as nossas unidades vão estar fazendo ações voltadas para essas mulheres. Então, é importante que a população vá até as unidades, vê como é que vai estar, porque assim, vai ser vários dias, em várias unidades a gente vai ter ações voltadas para essa temática. Obrigada pelas informações. Larissa Adairalba para o AmazonSat.